Olá gente, boa dia, boa tarde, boa noite para todos nós, você que está assistindo mais uma vez esse milho, nesse vídeo, nesse canal, nesse milharal, olha gente, nesse vídeo agora vou falar para vocês um pouco, uma prática muito comum para aquele que tem uma fazenda, que tem uma propriedade, geralmente que a gado, cria qualquer tipo de animal aí, que seja carnívoro e a sua alimentação é a base de proteína, proteína, amido, as pessoas geralmente plantam milho para toda a região, ela aproveita a época das águas para plantar milho e com isso aí fazer silagem para os seus animais, às vezes é até um estoque que eles fazem para quando chegar a época do inverno, ter aí uma reserva, uma reserva de amido, uma reserva de proteína, para alimentar o animal aí durante esse período. E a silagem geralmente é quando o milho está na sua fase reprodutiva, que é a fase de maturação, geralmente aí dependendo do híbrido e do ciclo, se for um ciclo precoce aí, há três meses, dois meses, três meses, o milho já pode ser colhido. Então durante a colheita do milho, durante a colheita do milho, a máquina, ela faz a colheita, a colheita mecanizada e com isso aí já tritura toda a folha, o caule, a espiga, com os espigas, os caroços que contém aí, eles são triturados, formam toda aquela mistura e quando chega na propriedade, através de transbordo, transbordo, geralmente transportado em transbordo, lá eles misturam com sal, farelo e fazem isso aí, isso é muito bom para alimentação animal. Olha só que plantação, está bonito esse milho aqui, merece um cartão postal, olha só, olha só gente. Isso aqui daqui uns dois meses, esse milho ele vai estar aí, já numa altura de um metro, um metro e meio, até um metro e oitenta, setenta e dois metros, né, já pronto para a colheita. Isso aqui é um terraço, como aqui é uma terra inclinada, terra inclinada aqui, geralmente é feito terraço, terraço para conter as enchentes, conter a erosão, né, que destrói a camada superficial do solo. Então está aqui a continuação, logo após o terraço, né, curva de nível, olha só, mais um plantio do milho e a continuação, estou descendo aqui agora, minha visão agora é descer, está o caminho aqui. E quanto mais, geralmente na área da baixada, o solo, ele acumula, ele acumula mais nutriente e matéria orgânica e geralmente ele fica com um aspecto mais verde, né, um aspecto mais verde, olha só. Toda essa visão que vocês estão vendo aí no vídeo, né, plantação de milho, né, eu vou descer. Tchau. 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 Tchau.